Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite, oferecimento Esperta Consórcio, sua ronda nova sem juros com taxa zero Ata Diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes E Bauau Linha Pet, quem é amigo, cuida sim Vaguinho Animal Boa tarde galera sertaneja, sejam todos muito bem-vindos ao programa mais animal do planeta Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite Diretamente aqui do SBT Interior, Deus abençoe a todos vocês Muito obrigado pelo carinho da audiência Vocês, bebês sem nascidos, criancinhas, jovens, adolescentes, universitários, empresários, vovôs e vovós, papais e mamães Super beijo para vocês Hoje galera temos o que? O que? O mega lançamento dele, do Paulo Emílio, 21º Rio Preto, Cautribus Você vai acompanhar só aqui no programa do Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite Temos também a grande festa junina do Portal do Forró Luginaldo, Rodrigo Morae com Paulo Maia e muito mais Então galera, já se abre as portas do programa, debaixo das bênçãos do Senhor Jesus E vamos diretamente para onde? Para o Shopping Iguatemi Um dos melhores shoppings do Brasil e do mundo Diretamente de São José do Rio Preto Onde aconteceu o lançamento de uma das festas mais esperadas do Brasil Rio Preto, Cautribus O maior empresário de rodeio do Brasil Número 1, número 1 do rodeio, Paulo Emílio A gente sabe que 21 anos, Paulo Emílio, além de toda responsabilidade A gente sabe que o Brasil inteiro vai dar de olho nessa festa aqui Com certeza É o que eu estava falando, é uma festa que a gente se preocupa Eu me sinto, Vaguinho, na responsabilidade de fazer uma festa muito boa Porque eu estou nos eventos há muito tempo Conheço de evento, viajo para fora, estou nos maiores eventos do Brasil Então eu não posso fazer na minha cidade uma festa mais ou menos Ela tem que ser boa E estar entre as melhores Com certeza, eu acho que ano a ano ela vem crescendo, ela vem melhorando As pessoas vêm reconhecendo isso Patrocinadores vêm evoluindo junto com a gente Acho que o sucesso é isso, essa soma, todo mundo acompanhando Então eu estou muito feliz com a festa esse ano A gente foi muito feliz na escolha do rodeio que nós vamos fazer Dos shows, dos patrocinadores Todo o pessoal que entrou ano passado, entrou esse ano e entrou mais gente nova Os camarotes numerados há dois meses que já foram todos vendidos Então a gente ficou muito feliz Agora é aguardar aí esses 30 e poucos dias para a festa chegar E com certeza a gente montar ela muito bem montada Para levar a família de Rio Preto, de todo o Brasil que vem para essa festa grande Com segurança É uma festa que eu faço muito Eu faço como se fosse para mim, só para mim e para minha família E é uma festa que eu falo Eu que administro ela, tomo conta dela Mas ela não é minha, essa festa é de Rio Preto E de quem quiser vir participar É do Brasil, as pessoas querem participar dela O que as pessoas podem esperar do presidente Henrique Moraes e da família Roseto? O que você vai estar trazendo especificamente para o vigésimo primeiro Rio Preto Cautribus? O que as pessoas podem esperar e vão acompanhar aqui através da família Roseto? Muita surpresa, acho que o campeonato nosso sempre foi um campeonato de revelar talentos Grandes nomes passaram por aqui Silvano Alves, Emílio Rezende, Eduardo Aparecido, Daniel Barbosa, Luciano Castro, Juninho dos Índios Entre tantos nomes E tem muitos dos Estados Unidos lá hoje, né? Tem muitos que estão lá Alguns deles estarão presentes a convite do Paulo Emílio Participando da competição Eu acho que a gente está com um time de uma safra nova de competidores aí que veio E muitos deles são a primeira vez aqui em Rio Preto Tem um líder do campeonato hoje que o Renan Almeida está presente aqui Ele falou, rapaz, isso aqui é um sonho, eu nunca imaginava isso aqui Falei, calma que isso é só começo Você prepara que vem Las Vegas, vem Barretos, vem muita coisa boa aí Então acho que a gente está preparado, está com um time bom aí, molecada Que está empenhado para entrar e mostrar o papel É igual o time do Santos, quando pega os moleques para jogar, ganha título aí Eu acho que estamos preparados para fazer um evento da magnitude que é o Rio Preto Cautribus E é onde tem bons odeios, boas festas Não pode faltar isso, vamos junto a essa equipe de Malacabada aqui Com o nosso amigo Carlinhos Primeiro Aqui, a revista do homem aqui, faz favor O homem não é só TV não, gente Bipolar do Maguinho, a capa bipolar do Paulo Emílio Irmãozinho, quantos anos já, Carlinhos, fazendo esse trabalho maravilhoso que você faz com maestria Não só Rio Preto, que a gente fala, mas toda a região que você cobre Bom, primeiro, quero parabenizar você pelo trabalho Você que é um baluarte do Rodeio também A revista, o Vaguinho, ela já está indo para 10 anos mensal Hoje nós temos uma sede, Chimarene ACP, na delegada do Pinto Lido, em Rio Preto, São Paulo A revista hoje, ela é oficial de Barretos, Americana, Indaiatuba, Sumaré A gente não cobre só essa região do Oeste A gente cobre muitas festas em Indaiatuba, Sumaré, Americana Nós estaremos em São Paulo, no Vila Caldeacalto, que é o lançamento da fé do pione Barretos E a revista há 7 anos, dentro do Parque do Penha, com um stand de 90 metros quadrados Eu conheço a stand lá, muito bonito Então eu falo, Vaguinho, que a revista não é do Carlinhos Pirá A revista é do Vaguinho Animal, é do Piama, é do Tropeiro, é do Juiz Do povo sertaneiro É do povo do Rodeio, porque não tem mais revista de Rodeio Tanto que sobrou, tá aí a revista Country Fever, pra que o povo do Rodeio Fica mais informado através do Vaguinho Animal e através da revista Country Fever Calma galera, que tem mais, é só o começo do programa, viu? Em nome das rações, é Bauau para o seu cachorro, para o seu gatinho Não importa a raça, o tamanho do seu cachorro, desde aquele simples vira-lata Até aquela raça mais cara, a Bauau, gente, desenvolve uma tecnologia de nível mundial Com a melhor ração, lembrando que o bifinho da Bauau é líder em vendas Mais de 65% de proteína animal, é o grupo Rações Reis A maior linha de acessórios do mercado pet da América Latina Para o seu cachorro, para o seu gato Quando for nas bondas dos supermercados, na região de São José do Rio Preto Aracatuba, Presidente e Prudente, aquela embalagem amarela, linda, maravilhosa E detalhe, gente, é o melhor custo-benefício, é a Bauau Para diretamente, nosso amigo, é ele aqui, para representar Richard Rasmussen, o homem que mais entende de animal no planeta Fala para nós, Richard, por que a Bauau é a Bauau? A Bauau possui a mais completa linha de produtos pet do mercado Alimentos, roupas, coleiras, brinquedos, produtos de limpeza Tudo de altíssima qualidade e que eu escolhi para cuidar dos meus bichos Bauau é a marca que eu uso e recomendo Vaguinho, adivinho Botini, 60 anos de história Projeta, desenvolve, monta, comercializa e presta assistência técnica de todos os seus produtos Sempre com foco no respeito e na satisfação de seus clientes Acesse o site GrupoBotini.com.br E conheça a nossa linha de produtos Botini, mudando sua vida para melhor Vaguinho, adivinho Estamos de volta com Jesus Cristo batendo em sua porta Eu não sei o tamanho do seu problema, não sei o que você está passando na sua vida Seja na área financeira, na área sentimental, na área da sua saúde Na sua área empresarial Ajoelhe-se no quarto da sua casa e dentro do seu carro, nas estradas Fale com o Senhor Jesus Cristo, que através do Senhor Jesus Você vai chegar até o nosso Pai Celestial E não tem nenhum problema Que é maior que o nosso Deus, viu? Vamos diretamente, é claro, em nome da Top Event Se vocês viram aí, quem foi em Monções Pensa no Rodeio Melhor do coração do mundo, hoje do Brasil É da Top Event Parabéns Dimas, Lucie, Wadilson Da Top Event de Bilac Para todo o nosso Brasil Vamos falar de quem? Da Atadiso A melhor empresa no comércio e distribuição de óleo diesel do Brasil De Alessatuba, São Paulo Para todo o nosso Brasil Lembrando que a Atadiso está no mercado há mais de 20 anos Com o grande presidente Ademir Está lá a patroezia O Danetiana Laura A melhor família para atender você na área rural No seu sítio, chacra, rancho ou fazenda Seja na usina de Alquiaçúcar Aqui na cidade Você que consome uma média e grande quantidade de óleo diesel Ligue para Atadiso Está lá os melhores representantes Vão atender você aí Diretamente na sua propriedade Vão instalar o tanque para você Vai chegar os caminhões da Atadiso Para abastecer sempre que você precisar Ligue no Disque Diesel Você vai ter o melhor óleo diesel Lembrando que a empresa Atadiso Trabalha com as maiores e melhores marcas de óleo diesel do mundo Isso mesmo Selo ISO 9001 Lá é respeito ao meio ambiente total Lembrando que a credibilidade da Atadiso É há 20 anos, gente 20 anos Vocês podem confiar, viu? Lá o combustível é testado e comprovado A qualidade de todo santo dia É uma das maiores do Brasil Não é à toa que todo mundo Quando fala Atadiso Vê os caminhões enormes Passando do Ademiro Transporte da Atadiso Por todo esse nosso Brasil Respeita por demais Porque não é à toa que a Atadiso É a número 1 do Brasil Diretamente aqui do programa Vaguinha animal 8 segundos é o limite Vamos diretamente para onde? Para grande, grande São José do Rio Preto Alô Rio Preto Só que 8 segundos é o limite Hoje a Mira Perizzola Representando o SBT e você O SBT interior Tem ido e acompanhado Muito acesso Não só em Rio Preto A região de Araçatuba De Prudente também É isso, Vaguinho Obrigada, primeiro de tudo A gente tenta ir em todos os eventos Que o pessoal chama Principalmente os lançamentos As festas importantes É gostoso prestigiar É muito gostoso estar perto de todo mundo Principalmente em eventos como esse daqui Que são muito bem organizados Muito bem queridos por todo mundo E que realmente movimentam Não só a cidade, mas toda a região Então sempre que eu posso Eu gosto de estar presente Dando beijo em todo mundo Dando abraço a todo mundo E curtindo de pertinho Esse calor Principalmente do rodeio Você já me apresenta Então me apresenta aqui Para os nossos quase 3 milhões de telespectadores Quem é o nosso grande Jovem empresário e empreendedor O Manuel é o nosso amigo Ele tem um grande desafio também Está vindo de São Paulo Três anos aqui E agora dia 28 28 de junho É o lançamento oficial do parque Do Hot Beach em Olímpia O segundo parque aquático de Olímpia Junto com o outro parque O Termas dos Laranjais Vai transformar Como eu disse para ele Eu entendo que são empreendimentos complementares O Hot Beach O Hot Beach vem para dar um ar um pouco mais sofisticado ao turismo Traz uma opção a mais de lazer em Olímpia Então é um parceiro nosso já Você sabe que a gente trabalha E a gente está muito feliz E torcendo para que julho venha e a temporada seja excelente Aproveitar então agora O patrono do Hot Beach E falar não só desse grande empreendimento O que vai com certeza alavancar O turismo não só de Olímpia Mas de toda a região E o que as pessoas podem esperar Ter uma expectativa anual Nesse novo grande empreendimento que vem para a Olímpia E para toda a nossa região Sem sombra de dúvida Olímpia já é hoje um destaque no cenário nacional Como destino de parque aquático Como destino de viagem para a família Aquela viagem rápida de final de semana E o Hot Beach chega para complementar o destino Junto com o Termas dos Laranjais Que é o melhor parque aquático do mundo O Hot Beach chega para complementar a Olímpia Com uma praia maravilhosa Uma praia com ondas Com mais de 14 tipos de ondas E muitas surpresas Então para quem está assistindo É muito importante vocês agendarem E se programarem para conhecer o novo parque de Olímpia Dia 28 de junho é esse? Dia 28 de junho agora é a inauguração oficial Mas já está aberto desde o dia 28 de abril Hoje como que a marca Açúcar Guarani está inserida Não só na família brasileira Desde o executivo até aquele homem da roça, da fazenda Isso é muito bom A Guarani é uma empresa aqui do interior de São Paulo Então a gente está presente na vida de todo mundo aqui da região E o Açúcar é um produto super popular Desde o homem do campo até o super executivo consome açúcar Então a Guarani está sempre presente E agora com um novo posicionamento Onde a gente quer estar mais presente na vida do nosso consumidor E principalmente nesses momentos felizes da vida do consumidor Porque toda vez que você fala de Açúcar Vem o que você lembra São de festa, família, tradição, recompensa E aí a Guarani está com esse novo posicionamento De estar mais presente na vida do consumidor nesses momentos Então o rodeio é um momento muito importante Para quem curte esse universo sertanejo E aí a Guarani não pode ficar de fora de eventos como esse Ó, o Jair Ribeiro Presidente do grupo Rações Reis Que vai nesse mega rodeio do Paulo Ribeiro Um dos mais esperados do Brasil E quem é que vai também? Vai lá o Fernando Vai o seu Osmar Vai o seu Oscar Vai o prefeitão Vitor Bottini Vai a Fabiana Vai nosso amigo Loureira Margarete Todo mundo de virar aqui do grupo Bottini Bottimetal Todos irão para onde? Para a querida São José do Rio Preto No rodeio do Paulo E me lembrando que a Bottini O grupo Bottimetal O grupo Bottini Tem os melhores produtos Para você que está no solar na sua casa Quer fazer aquela garapa Quer moer aquele café Quer ralar aquele milho Aquele queijo na hora Todos os produtos maravilhosos Moer aquela carne Os melhores produtos Tecnologia mundial, gente Vou fazer um encontro aqui na Bottini Um abraço a toda a família Bottini De Bilac, São Paulo Lembrando que também Você que tem o seu comércio É claro que o grupo Bottini Atende o seu comércio também Visite o portfólio O site, o Facebook Que só a Bottini tem para você Enquanto isso Vamos tomando um cafezinho quente Com água mineral gelada Luizinha Alô, Paulinho, The Best A gente vai-se embora Para o rápido intervalo A pé ou a cavalo O seu jegue A gente volta já já Vaguinho animal Oito segundos é o limite Oferecimento Esperta consórcio Sua ronda nova sem juros Com taxa zero Ata diesel Comércio de óleo Filtros e lubrificantes E Bauau linha PET Quem é amigo Cuida sim A força A coragem A determinação Ultimate Fighter Boons Ultimate Fighter Boons O novo lançamento Sumetown Vaguinho animal Estamos de volta com Jesus Cristo batendo A sua porta Não importa o tamanho Do seu problema Maridos e esposos Você que está De repente Na área da saúde Na área de emprego Na área financeira Na área sentimental Ore ao Senhor Jesus Cristo Ninguém Nenhum problema maior Do que o nosso Deus Ninguém vai ao Pai Se não pelo Filho Jesus Tá bom? Deus abençoe A cada um de vocês Em nome é claro Da Unicolchões Está querendo dormir bem Está querendo acordar bem Está querendo cuidar Da sua coluna Cuidar da sua saúde Ter um colchão Que vibra Faz massagem No seu corpo inteiro Dos pés até a sua nuca É a Unicolchões De Presidente Prudente Uma das maiores fábricas Do Brasil Que cobre qualquer preço Cobre qualquer preço Então vocês vão ligando aqui E fale com o grande empresário Rafael Parise Você é daqueles que acredita Antes da gente trocar o colchão A gente dormia Parece que já acordava cansado Tinha dores nos ombros Dores na coluna Daí trocamos o colchão Agora está uma beleza Estamos dormindo Que é uma maravilha Adquirindo agora mesmo Colocaremos em seu colchão Nosso exclusivo Kit massageador Gratuitamente Que vai tornar Sua noite de sono Muito mais agradável Mas não se esqueça Essa promoção Só é válida Para quem ligar agora 0800 777 2017 0800 777 2017 Pula gafaioto Pula o grilo Vem em mim mulher Que eu vou te dar Um saco de sucrilho Não gostou da rima Pelo amor de Deus Vamos diretamente Pra onde? Pra Birigui A capital sul-americana Do calçado infantil Já quero aqui Desde já Mandar um super beijo A todos vocês Funcionários Das indústrias Calçadistas de Birigui Viu? É um beijo No coração de vocês Todo mundo assistindo Vaguinha animal Vamos pra onde Vaguinha? Pra onde seu cavalo? Vamos diretamente Para o portal do forró Uma das casas mais chiques De forró E sertanejo de Birigui E toda a nossa região Do grande empresário Aguinaldo Alô Rodrigo Burai E quem é que cantou? Quem? Tinha que ser ele né? Na peça junina Paulo Maia Graças a Deus Mais um show Mais uma vez Casa Lotada E mais uma vez Toda a família Birigui Vem essa região Esperando o Paulo Maia Graças a Deus Vaguinha Primeiramente quero agradecer A sua visita E foi de surpresa Vaguinha animal Semana inteira Estou acompanhando você Pelo Instagram Pelo Facebook Semana inteira na estrada Graças a Deus E como você diz Casa Lotada Birigui A gente tem Birigui Como a nossa casa Segunda casa Pessoal de Birigui Acolhe demais O trabalho do Paulo Maia Tanto como Vaguinha animal também E de coração Só tenho que agradecer Esse povo aí O sucesso É isso aí Que você está vendo Graças a Deus E vai lá Está chegando a expor Essa tuba Vai ter uma noite especial Só de Paulo Maia Como é que é Já está preparando Repertório O que o pessoal Pode esperar De essa tuba Em toda a região Isso pessoal Dia 11 agora Já quero convidar a galera Expô solidária 1kg de alimento Juntamente com meu parceiro Daniel Gama Estaremos dividindo Cada um num palco E ali a gente Vamos estar levando A nossa equipe todinha Uma banda com 7 músicos Com back vocal Um trabalho muito diferente Que o pessoal Não conhece na região A gente vai estar colocando Na exposição Dia 11 E a gente espera você lá Hoje é uma data tradicional É o Juninão Do Portal do Forró E você realmente Eu acho que não você As pessoas surpreenderam Você mais uma vez Trazendo não só Solteiro, casal Mas a família inteira Vem pra cá hoje Então Vaguinha A gente sempre espera Um público desse Mesmo com essas festas Que teve pra todo lado É muita festa Muita festa E a gente pegou E ficou surpreso Até que esse público Que veio hoje O que você acredita Aguinaldo? O que você Vamos dar assim Você dá crédito? Eu acho que essas pessoas Hoje Uma data dessa Com tantas festas Estão vindo É porque o Portal do Forró Tem passado credibilidade Não só pela casa Não só pelas instalações Mas também por artistas Como o nível do Paulo Maia Que você traz sempre pra cá Não, eu quero até Parabenizar a todos Que veio Porque dia 24 Mil pessoas Mil pessoas Isso, mil pessoas 24 já foi o vale Já foi o pagamento E o povo tá aqui Gastando Isso Tem que só agradecer Me diz uma coisa Pra gente finalizar Daqui até dezembro Entendeu? Além, claro Dessa pegada De forró Que é o Paulo Maia Você tá pensando Em trazer mais alguma coisa Diferente para o Portal do Forró Até dezembro? Não, a gente vai ter Bastante surpresa ainda Pro pessoal Então aguarde Que vem novidades por aí Vem muita novidade Gente, o Aguinaldo Gente boa demais Em nome dele Da sua esposa Do Rodrigo Moura Toda a família Essa feira Aguinaldo aqui Diretamente do Portal do Forró Lembrando que você De Birigui E toda a região Todo sábado É o nosso convidado Aqui no Portal do Forró Quero aqui gente Agradecer mais uma vez Obrigado pelo carinho Obrigado a todo o respeito Que as pessoas têm Para conosco Você que tá fazendo O seu evento Seja show sertanejo Seja festa junina Seja a cobertura Do seu rodeio Divulgação aqui no SBT Horário Nobre Só o nosso programa Vaguinha Irmão 8 Segundo o Zé Limite Viu Tem gente que fala Ah Vaguinha Você não foi na minha festa Você não foi em tal festa Fala para os ignorantes Dos contratantes Ligar para nós E nós iremos sim Não só o Vaguinha Irmão Como todo o SBT interior Todo grande evento Começa primeiramente Primeiramente Pelas bênçãos de Deus E segundo Pela mídia Viu É TV e rádio Se não Se o evento foi bom Poderia ter sido muito melhor Se o evento foi um fracasso Bem feito para vocês Vocês não vão atrás da mídia É um povo ignorante Pelo amor de Deus Em nome da Sumetal Fibelas A maior fábrica de Fibelas Do Brasil Viu De Piraposim São Paulo Empresária Doris O filho Rogério Lembrando que a Sumetal Fibelas Não aceita imitações Somente original Fibelas é Sumetal Os melhores competidores Os melhores circuitos de rodeio As meninas da prova Três tambores Os criadores de galo elite De cavalo De raça Todo mundo É diretamente Fazem confecção no Fibelas Com quem? Com a Sumetal Fibelas Fibelas Chaveiros Troféus Acesse o site Da sumetalfibelas.com.br Acesse o Facebook Vejam o Porto de Fora Em 2017 Tá lá meu grande amigo Almir Cambra Fernando Sorocaba Rio Negro Solimões Lobé Até o Wesley Safadão Ganham um presente Da Sumetal E o Vaguinho Animal É claro Até o Fibelas é Sumetal Gente Deus abençoe vocês Um ótimo final de semana Viu Quem for beber Não dirija Drogas Prostituição Coisas erradas Gente Não dê espaço Para o inimigo Trabalhar na sua vida Não Vocês vão Dê o ultramém Viu Sejam cobertos Pelo sangue Do Senhor Jesus Cristo Revestidos da armadura De Deus Beijo para todos vocês Belinho Papai Te ama Papai Geraldo Mamãe Glória Crianças do meu Brasil Respeite sempre o papai A mamãe Não conversa com estranhos Viu E cuidado com o WhatsApp Internet Que ó O trem está um perigo Viu Crianças do meu Brasil E peguei agora É claro Um dos melhores apresentadores Do Brasil Nosso grande amigo A fera Raul Gil Mua Vai vai Vaguinho animal 8 segundos é o limite Oferecimento Experta Consórcio Sua ronda nova Sem juros Com taxa zero Ata diesel Comércio de óleo Filtros e lubrificantes E Bauau Linha Pet Quem é amigo Cuida sim Música Música